E fala aí galera, e hoje a gente vai jogar mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser que a gente vai ter que resgatar uma coisa, temos que fazer um monte de coisa, então deixa o like e se inscreva no canal e bora começar Vamos acelerar nosso carro Acelera, vamos acelerar nosso carro, estamos acelerando, estamos acelerando, conseguimos, vamos lá, é o último parafuso, um parafuso tem aqui, vamos lá Paramos Pronto, agora pegamos outro parafuso Vamos pegar esse, pegamos, galera, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para a gente ter mais inscritos Vamos lá galera, temos que pegar Volta a carne Acho que tem que pegar a maçã Pegamos galera Pegamos galera, pegamos galera, a gente estava indo E galera, deixa o like e se inscreva no canal Mas a gente está, está indo aqui, ó Em um negócio, vamos lá Vamos lá, pega Vamos voltar galera Que eu quero fazer um negócio Vamos lá Vamos lá, acelera o card Vamos acelerando, estamos acelerando Vamos abrir Eita Ganhamos galera Vamos começar Uau galera, agora é o próximo Ancano Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos ver Como que é Caímos Galera, acho que esse cano não pode não Se a gente cai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, acelerando Nosso carro Estamos acelerando Pegamos os parafusos Mais um E a fase aqui está muito boa Ah, mas não A próxima fase vai estar difícil Fecha, fecha Nossa, o carro ficou enganchado Vamos ter que soltar Tchau Galera, o nosso carro ficou enganchado Vamos fechar aqui E aqui Vamos apertar Vamos apertar No carro Ele está acelerando Cuidado E Abrindo Galera, a gente vai para essa fase Que legal galera Vamos cair Vamos lá Aceleramos Nosso carro Gasolina Pegamos um Parafusinho Eita galera Faltou um Parafusinho ali Vamos galera Vamos ter que voltar Acho que por causa que faltou um parafusinho Paramos Vamos cair Isso Acelera nosso carro Nosso carro desce bem direitinho Bem devagar Pegamos dois parafusos Agora é só Ir no elevador O carro está Tanto Acelerado Vamos parar o carro Estamos em Sete Galera Agora vamos ficar Vamos ir no set Galera E Vamos Eita galera A gente vai ter que dar água agora Eita galera Tá Calma aí Deixa o elevador subir Que a gente vai 1 2 3 E quando ele subir Galera Vamos contar até 3 Estou subindo galera Estou subindo Estou subindo Estou subindo Estou subindo Acelera Paramos o nosso carrinho Agora a gente tem que ir na Debaixo da água Debaixo da água Que legal galera Vamos lá Debaixo da água Debaixo da água Nosso carro vai afundar Nosso carro vai afundar E ele afundou Deixa de subir Mais um pouco Mais um pouco Aceleramos O nosso carro Paramos Pegamos o parafuso Acelera O nosso carro E galera Ficamos em Debaixo Vamos ter que voltar Vamos acelerar Ah gente A gente A gente A gente Perdiu Vamos acelerar Por causa que A gente Tem que voltar Pegar os parafusos Né galera Então vamos Pegar os parafusos Vamos lá Não Para Parou Ele está descendo Ele está descendo Nosso carro Ele pegou A moeda Caso é o parafuso Vamos pegar o parafuso De cima Que só tem um Tem que ter Três Parafusos Um aqui Vamos pegar Vamos pegar Calma aí Vamos pegar Vamos pegar Pegamos galera Deixa o like Galera Por causa que Vamos lá Eita Vamos Vamos A gente A gente Estava Quase Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem para o nosso carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o meu No nosso carro Pegamos Precisamos Pegar o meu Um ano A gente Não precisa Abre logo, pegamos galera, último parafuso Olha lá, ele está subindo Vamos acelerando Uhul galera Uhul galera, essa fase é muito legal Vamos lá Aceleramos Eita galera, um negócio O ar quente esconde o negócio Vamos lá, vamos lá Quando o ar quente parar Não, não, não Uhul, ele pegou a gente Galera, um ar quente pegou a gente A gente já está chateado com esse ar quente Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aí, um ar quente, um ar quente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Preparou? Vamos acelerar Nosso carrinho Como que a gente faz? Eita galera, como que a gente faz para pegar aquele Hum, se a gente apertar Acelera, esse carro é muito ruim Vamos lá, vamos lá Vou voltar E vamos acelerar Vamos lançar o parafuso Caindo E esse foi o desafio da sala A gente tem que sair da sala E se vocês gostaram Se inscreva no canal E deixa o like E tchau, tchau E tchau